As atividades da USP em Piracicaba, aqui, ao seu alcance. Começa agora o TV USP em forma de número 65, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc e TV USP Piracicaba. Fique conosco! Considerada uma paixão nacional, a cerveja, apesar de ter nascido muito longe daqui, tem no Brasil um dos maiores produtores e consumidores do mundo. E sempre antenados com as necessidades do mercado, pesquisadores da Exalc investiram tempo e talento na identificação de uma levedura tipicamente nacional, com o objetivo de tornar a indústria brasileira autossuficiente na produção da bebida. Uma paixão nacional. Mesmo com evidência de ter nascido do outro lado do Atlântico há milhares de anos, a cerveja tem no brasileiro um de seus maiores consumidores e admiradores. E justamente por conta disso, algumas das maiores fabricantes do produto no mundo. Por trás de todo esse processo, existe a figura de um profissional que é quase um artista, responsável final pelo sabor característico de cada produto. Trata-se do mestre cervejeiro. E a equipe da TV USP foi até a cidade de Jaguariúna, distante 120 quilômetros da capital paulista, para conhecer um pouco da história e do trabalho de um desses profissionais. Meu pai trabalhou muito tempo na companhia, trabalhou 37 anos na companhia. Eu estudei na escola da fundação, ao qual a companhia pertence, pertencia. E aí existia um programa de aprendiz de mestres cervejeiros. E o meu pai me indicou, achando que seria uma profissão próspera, e é realmente uma profissão próspera, e naquela época também. E aí eu acabei entrando, muito cedo, com 19 anos, e eu acabei embarcando na profissão como aprendiz. E fazem aí 35 anos que eu estou nessa... Quase 35 anos que eu estou nessa profissão, né? Ser mestre cervejeiro não é só degustar cerveja, isso é só um pedacinho, né? Então, o mestre cervejeiro degusta as matérias-primas, o mestre cervejeiro degusta, obviamente, o produto final, mas também os produtos em elaboração. Então, assim, hoje, até... Desde a matéria-prima até se chegar no produto acabado, são quase 400 análises, né? E mais de mil e poucos pontos de coleta. Então, assim, todo o processo é acompanhado e somos responsáveis por esse processo, né? E não é só uma coisa mecânica, né? Ah, vamos fazer cerveja. Existem pessoas, existe a qualidade, existe a gestão que você tem que ter para que você produza sempre o melhor, com a melhor qualidade. Então, na realidade, você sempre vai ter... É uma equação, né? Você vai trabalhar muito em todas as etapas do processo para que, no final, o seu produto entregue ao consumidor seja o melhor possível, né? E tudo que gira em torno disso, máquinas, equipamentos, pessoas, a própria gestão em si, ela fica por cargo do CDG. Hora de conhecer as instalações e o processo de fabricação de cerveja. Enquanto Werner nos explica cada etapa, você confere imagens das instalações da cervejaria em um passeio por esse complexo universo. A base da cerveja são os cereais, né? É uma infusão de cereais, onde a gente extrai o amido desses cereais, passando por algumas etapas no processo de produção, que a gente chama de mosturação. Então, você tem o malte, o malte moído e em contato com a água, ele passa por algumas temperaturas e tempos para que o amido contido dentro desse malte de cevada seja transformado em açúcares. Aí, depois, você tem uma filtragem desse caldo e o líquido resultante desse caldo, que chama mosto, ele vai ser fervido, adicionado de lúpulo e outras matérias-primas que forem daquele tipo de cerveja. Mas, basicamente, é uma infusão de cereais filtrada, fervida, adicionada de lúpulo, que depois, durante o processo de fermentação, vai fazer com que esse amido que foi extraído desses cereais, ele seja convertido em álcool, gás carbônico e um monte de outros produtos que vão dar as características para a cerveja. Aí, isso vai depender do tipo de fermento, do tipo de cerveja, do teu tipo de equipamento. E aí, no final de todo esse processo, você vai ter o que a gente chama de cerveja verde. Ou seja, uma cerveja que ainda está em elaboração. Essa cerveja passa por um processo de maturação e, estando pronta, ela vai ser filtrada, ela vai passar por um salão de beleza, um filtro que vai deixar ela límpida e transparida. Límpida, né? Não transparida, mas do jeito que a gente conhece. Clara, ela entra de uma forma, ela entra de uma forma bruta e ela é lapidada, ela é esculpida, vamos dizer assim, para ficar do jeito que a gente gosta, do jeito que está dentro da garrafinha. Bom, mas nós viemos até aqui com uma missão muito clara. Perguntar a um especialista qual a importância da levedura nesse processo todo. É fundamental. A levedura, principalmente no que diz respeito aos ésteres, a formação de componentes que não só álcool e gás carbônico, ela é vital. Então, uma levedura mal usada ou uma dosagem errada ou uma aeração ineficiente faz com que essa levedura não trabalhe da melhor forma e daí você não consegue obter o melhor líquido. Então, a levedura, ela tem o papel de transformar, em princípio, aquele açúcar que veio do amido em álcool e gás carbônico, porém, é como subprodutos, uma série de outros produtos em baixa escala que vão compor aquele tipo de cerveja. Então, se você quer uma cerveja tipo whale, uma cerveja mais encorpada, uma cerveja de alta fermentação, você vai ter um tipo de fermento, que normalmente são o Saccharomyces cerevisia. Se você quer uma cerveja de baixa fermentação, uma cerveja lágrima, você vai ter o Saccharomyces uvarum. Se você quer uma cerveja tipo trapista, você vai ter outro tipo de fermento, que são os fermentos Bretanomyces. Então, cada tipo de levedura vai te conceber alguma característica diferente que vai fazer com que as cervejas em si tenham diferenças. Por isso que eu gosto mais de A, por isso que eu gosto mais de B e etc. Perner, muito obrigado por nos receber. Obrigado a vocês aí de terem vindo aqui. Foi uma honra. Ótimo passeio. Ah, que jóia. Foi gostoso, né? Então, e lembrando que a companhia tem um programa de visitação aos sábados que é muito bacana, que é o Beer Lovers, para as pessoas entrarem, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da cervejaria, um pouco mais da Ambev, como a gente trata a qualidade, que é a nossa principal, vamos dizer assim, a nossa principal busca. Que se inscrevam aí. demora um pouquinho porque tem bastante gente mesmo inscrito no programa, mas para vir aqui degustar uma cerveja, entender um pouco mais a história, fazer uma visitação, fica aberto ao público aí, tá? Vocês divulguem isso aí em Piracicaba, na USP, para futuras visitas. Ótimo. Fica aí a dica, mais uma dica preciosa do Werner. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Boa viagem para vocês. Obrigado. Até logo. Com essas respostas em mãos, nós saímos de Jaguariúna rumo a Piracicaba para conhecer uma pesquisa de doutorado com potencial para impactar a produção nacional da cerveja. Nossa parada é no Cebtec, o Centro de Biotecnologia Agrícola da Exalc, no campus da USP. Aqui, encontramos o professor Luiz Carlos Basso e sua orientanda, a pesquisadora Renata Cristofoletti Furlan, autora de um estudo que mapeou as leveduras nacionais e avaliou o seu potencial para o uso na produção de cerveja. Nosso laboratório, ele tem uma tradição de décadas em pesquisa sobre leveduras. Leveduras é um micro-organismo empregado em fermentações, a mais amplamente conhecida é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um processo que ocorre, por exemplo, na produção de álcool combustível no Brasil. O mesmo micro-organismo e o mesmo processo bioquímico também é aquele que é conduzido para a fabricação do vinho. O mosto de vinho, o suco da uva é convertido no vinho que nós conhecemos. Da mesma forma, nós temos a produção da cachaça, temos a produção da cerveja, a produção do uísque. Então, as bebidas alcoólicas são conduzidas por micro-organismos, as leveduras, e que convertem o açúcar desses diferentes materiais em álcool para diferentes propósitos. no caso de uma bebida alcoólica, no caso de um biocombustível como o etanol. O nosso grupo trabalhou e trabalha ainda intensamente na seleção de linhagens para esses bioprocessos. Nós selecionamos linhagens de leveduras apropriadas para a fermentação alcoólica, que contribuam com um alto rendimento, que reduzem o custo de produção do etanol. E essa expertise do nosso grupo fez com que nós usássemos também esse plantel de leveduras que nós selecionamos para outros propósitos que não a produção do álcool combustível. Um deles foi a produção da cerveja. Já trabalhamos também com a produção da cachaça, mas a cerveja era um desafio. Nós temos uma dependência muito grande de linhagens importadas. Então, a ideia de se ter leveduras brasileiras, leveduras nacionais, é o que fortalece esse conceito de cervejas regionalizadas, personalizadas. E isso é uma contribuição bastante pertinente, por exemplo, quando a gente compara, vamos supor, com as cervejas belgas. Lá, as leveduras belgas, elas trazem uma contribuição muito característica para esse tipo de cerveja. E por que não explorar as leveduras brasileiras para que nós tenhamos também características particulares, utilizando-se de matéria-prima da nossa biodiversidade, que no caso seriam as leveduras. Isso tem particular importância, por exemplo, em cervejarias que seguem a lei de pureza alemã, na qual somente água, malte, lúpulo e levedura podem ser usados. Então, se você não pode adicionar um outro ingrediente para aprimorar o sabor e o aroma, você tem que variar dentro desses quatro ingredientes que você tem margem para trabalhar. Então, o nosso trabalho veio mostrar que a levedura pode ter uma contribuição muito grande em termos sensoriais para a bebida, o que permite que você obtenha uma cerveja única e personalizada. E isso abre um mercado muito grande para agradar vários paladares e vários consumidores. Lembram do Werner, o mestre cervejeiro que entrevistamos no começo da matéria? Ele confirma a relevância da pesquisa realizada no CEPTEC e o potencial para futuro emprego dos resultados para a produção em escala comercial. À medida que se tem, seja para a grande escala, para grandes cervejarias ou para pequenas cervejarias, uma opção nacional, é claro que isso deve sempre ser levado em consideração. Achei muito interessante, a princípio, é bom que exista esse tipo de fomento dentro da indústria de biotecnologia do Brasil, porque, é claro, você sempre traz a levedura, você tem o banco de leveduras da companhia, o banco de fermento e à medida que você tiver mais disponibilidades, mais coisas poderão ser feitas. na opinião de muitos especialistas, a agricultura é um dos principais responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa. Por isso, uma pesquisa nascida aqui na Exalc trabalha no desenvolvimento de uma técnica revolucionária para reduzir esses efeitos, além de garantir o reuso consciente da água e outros insumos. Confira! Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciência do Solo da Exalc, no campus da USP em Piracicaba, propõe o reaproveitamento sustentável de algo que antes era um grande problema ambiental. Piracicaba, interior de São Paulo. No Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, a jovem doutora Sara Vieira Novaes, orientanda do professor Carlos Eduardo Pelegrino Serri, recebeu a nossa equipe para falar de sua pesquisa de doutorado sobre os biochars, um carvão mineral com potenciais aplicações na redução do impacto dos chamados gases do efeito estufa. Existem uma série de benefícios que esse material promete. Qualidade física, química, biológica, mitigação de gases, mas é tudo muito novo ainda. E existem muitos produtos que são um problema ambiental, por exemplo, os dejetos animais, que eles têm uma grande emissão de gases e são difíceis de transporte e de deposição. Então eles têm uma necessidade de uma deposição ambientalmente segura. E o biochar era essa promessa. A pirólise desse material, que nada mais é do que a queima em um ambiente controlado, gera essa promessa de uma mitigação de gases, de uma melhoria da qualidade do solo que o recebe e de N benefícios que ainda não estão 100% comprovados, porque depende muito do material de origem e do processo de queima que é usado. O processo de pirólise é uma queima em ambiente controlado. A gente chama de ambiente controlado porque não tem o oxigênio que teria em outro tipo de queima. A gente satura a atmosfera com o nitrogênio, N2, e com isso a gente garante que não tem uma combustão completa do material. Sem a presença do oxigênio ou do CO2 do ar, esse material não corre o risco de queimar, carbonizar e quando abrirmos o pirólisador, que é o lugar que a gente faz a queima desse material, não tenha mais nada lá dentro para não ser restos de cinzas. Então, por isso que a gente chama de pirólise. É um pouco diferente de queima, mas é uma queima, porém, anoxia ou hipoxia, que é ausência ou pouco oxigênio. Para a Sara, o resultado de sua tese abre novas possibilidades de pesquisa. A parte inicial de mitigação de gás de efeito estufa, eu acho que ela cobriu bem, porque a gente fez em diferentes tipos de solo, com aplicações de diferentes doses. Usamos dois materiais que são contrastantes, que um é um dejeto animal e o outro é uma palha de uma cultura, que é a cana, né? Mas a parte de recuperação de águas e o posterior reuso ainda tem muito que avançar, porque a gente estudou a recuperação de água em uma água que a gente chamou de hipotética, que é uma água sintética. A gente não fez um teste numa lagoa eutrofizada, por exemplo, poderia fazer uma aplicação no Tietê e ver se a funcionalidade é real na prática, quanto foi na teoria, né? E falta também aplicar isso a campo, porque a gente parte do princípio que ele tem um bom reuso no sentido do fósforo, mas a gente fez tudo de forma laboratorial, com extratores. Os extratores, teoricamente, representam a planta muito bem, eles foram feitos para isso, para representar uma planta, mas a gente entende que não é 100%, então teria necessidade de um experimento de campo e ver a eficiência disso com uma planta comparativamente às fontes químicas, né? Então eu acho que falta a parte prática, precisa de alguém para ir ao campo, para ir a um lago e efetuar isso de uma forma prática, tirando da teoria que a gente fez, né? Ainda segundo Sara, o biochar pode ser uma alternativa de escala industrial para contornar a ameaça de esgotamento das jazidas de fósforo, elemento essencial para a agricultura, mas de fontes finitas da natureza. Nós acreditamos no potencial prático e comercial desse material, porque os solos brasileiros, em essência, eles têm uma competição com o adubo aplicado pela planta. Então esse material, ele tem um favorecimento da planta em detrimento do solo, contrariamente às fontes solúveis comerciais hoje achadas no mercado. O TV USP Informa vai para um rápido comercial. Mas nós voltamos já, não saia daí! O TV USP Informa Pensando em alternativas econômicas sustentáveis para ampliar a participação do município no mapa do interior paulista, a prefeitura de Ibitinga desenvolve um projeto de ecoturismo. E uma equipe de docentes do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc foi chamado para tomar parte do projeto e contribuir com a sua expertise. Confira! Música Conhecida como a capital nacional do Bordado, a cidade de Ibitinga busca outras alternativas para fomentar o turismo local e regional, aproveitando suas belezas naturais. Música A ideia é trabalhar aquilo que Ibitinga tem naturalmente, o Pantaninho, o Pantanal paulista, que desde muito se diz dessa área. É uma área lagada, um rio, que passa inclusive por brotas, o rio Jacaré Pepira. E nós estamos querendo agora em parceria com a USP, com o Rodrigo Raineri, trabalhar essa questão do ecoturismo de Ibitinga. Ibitinga é uma estância turística, não pelo bordado. Ibitinga recebeu esse título de estância turística pela questão do eco, por esses atributos ambientais que nós temos, que é o Varjão do Jacaré Guaçu e o Pantaninho, que é a área lagada do rio Jacaré Pepira. A gente está fazendo esse projeto com o objetivo de explorar esse novo segmento turístico no município, porque aqui já é conhecido como a capital nacional do bordado. Então a gente recebe vários turistas para comprar o bordado e também temos o turismo de eventos, que é forte no município. Porém, essa parte do segmento do ecoturismo, do náutico, dos rios, tudo de contemplação da natureza ainda não é explorado. E a gente tem esse potencial tão grande que deve ser explorado. Porém, a gente sabe que é uma forma sustentável, que a gente não pode causar grandes impactos ao meio ambiente. Então a gente está estudando aqui com o pessoal dos professores especializados da USP, com o apoio também da faculdade, tem uma faculdade municipal que tem um curso de turismo, a gente vai pedir ajuda deles, com uma equipe toda especializada para saber qual é a melhor forma de explorar esse turismo sem causar degradação ambiental. É um ecossistema muito sensível, é uma área que já se pensou muito em fazer, por exemplo, passeios de barco, mas é uma área com rio estreito que se for fazer passeios de barco lá, você pode inclusive degradar, derrubar o barranco. Então, essa parceria, esse trabalho hoje aqui com o pessoal da gestão ambiental da Exalc e também com o Rodrigo Raineri é de buscar alternativas, conhecer o local e buscar formas de explorar, de trabalhar esse local de forma sustentável. Entre os apoiadores do projeto está o alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, um especialista quando o assunto é ecoturismo e turismo de aventura. Antes de tudo, realizar um sonho pessoal, eu sou natural de Bitinga, o Pantaninho sempre habitou a minha mente, todo mundo sempre falou do Pantaninho, Pantaninho, eu já vou na Alasca, eu vou na Antártica, eu vou no Everest, eu vou na Conca, e nunca tinha voado aqui no Pantaninho, então é um risquinho na minha lista de coisas que eu já fiz, que eu queria, dos meus desejos, então eu estou muito realizado. E eu amo esse trabalho, qual que é esse trabalho? É justamente levar as pessoas para lugares da natureza, lugares onde Deus colocou um negócio maravilhoso para que a gente possa desfrutar com responsabilidade, com sustentabilidade, para que a gente possa deixar isso também para as próximas gerações. Então, a minha inserção nesse projeto aqui de Bitinga é justamente no desenvolvimento sustentável do turismo, no caso da minha especialidade, que é turismo de natureza, turismo de aventura. Então, hoje, o nosso objetivo foi avaliar o potencial lá do Pantaninho, possíveis entradas para a gente desenvolver algum roteiro de observação de aves, de observação de animais, safári, no Pantanal mesmo, fazem muito safári de observação. Puxa, a gente tem o Pantaninho aqui, do lado de casa, a gente pode fazer um safári. Eu consegui detectar quatro, pelo menos quatro entradas para o rio, então você coloca os barcos, os caiaques, os barcos, botas infláveis, o que você quiser, num reboque, coloca na água. Qualquer pessoa, não precisa ser forte, se você entrou no rio, o rio vai te levando, você vai observando, remando um pouquinho, e depois tem os pontos de saída. Aí a gente tem também a represa, do Tietê, que represou o jacaré pepiro, o jacaré guassu. Então a gente tem esportes náuticos todos aí, com esqui, jet ski, remo. E temos a descida de São Lourenço, de Verão dos Portos, que vai desaguar também lá embaixo. Então dá para desenvolver muita coisa, falando só de água, em Ibitinga. Se a gente for falar de bike, de voo panorâmico com avião, tem um potencial gigante para ser explorado. Parceira importante no projeto, a Exalc esteve representada nessa primeira etapa pelos professores Odaleia Machado Queiroz, Eliane Berlato e Luciano Mendes. O convite partiu da Prefeitura Municipal de Ibitinga, que temos aí o doutor Frauzio, que é o vice-prefeito, é nosso ex-aluno, fez toda a graduação e pós-graduação conosco, e veio buscar aqui apoio, apoio de pesquisa, e estamos então desenvolvendo um trabalho com eles, de levantamento de dados, de informações sobre a caracterização tanto da oferta turística que existente aqui em Ibitinga, no município como um todo, e tanto quanto da demanda, ou seja, a caracterização primária de qual é o turista que frequenta e que poderá vir a frequentar os atrativos existentes aqui, tanto os culturais, históricos, religiosos, turismo de compras e o ecoturismo, principalmente, que é o que mais eles querem difundir aqui, a base aqui da bacia hidrográfica do Tietê. Tem umas coisas muito interessantes que se a gente fizer direito, com responsabilidade, porque tem a parte do sistema de gestão de segurança também, não dá para você colocar um monte de gente no meio de um pântano, não tem uma forma de resgatar um acidente, alguma coisa assim, então, pensando tudo isso, eu acho que a gente consegue desenvolver um turismo bem bacana aqui em Ibitinga e toda a região de Ibitinga. de Ibitinga. E assim, tudo isso, é isso, Essa edição do TV USP Informa fica por aqui, mas nossa parceria continua. Siga acompanhando nossa programação no canal universitário de Piracicaba, na TV Câmara, no canal comunitário e também na internet. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários, porque a sua opinião é sempre muito importante para nós. Acompanhe e fale conosco através dos nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Tchau.